E aí galera, bem-vindos ao canal Disney Collector BR. Neste canal eu vou sempre mostrar pra vocês os novos lançamentos e brinquedos mais populares aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou mostrar pra vocês a Carla Veloso. Ela é um novo personagem do filme Scarros 2 e é a nossa brasileirinha. Infelizmente ela não tem nenhuma fala no filme, mas aparentemente ela tem várias falas no videogame. Então, vamos abrir esse carrinho? Só pra vocês saberem, esse é um carrinho de colecionador. Ah, vamos abrir aqui. Esse é um carrinho de metal. E não tem colante nenhum. Ela é completamente pintada. E custa somente 4 dólares. Aqui a nossa bandeirinha do Brasil. Muito legal. A pintura dela é super tropical. E eu fiquei até meio decepcionada. Eu achei que ela ia ter um romancezinho com uma Queen. Mas, por enquanto ainda não. Os detalhes delas são fenomenal. Aqui está escrito World Grand Prix, que é da corrida do Carros 2. Muito legal. Então, está aí. Essa é a nossa brasileirinha Carla Veloso. Até mais. E fiquem ligados para os meus novos vídeos do Carros 2. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti